Esse é o Julisse, da Julisse, uma mulher que tem um pique extraordinário, vocês vão ver. É uma boulangerie que nasce de um projeto fantástico, mas a partir de uma cultura que ninguém pode imaginar, é uma síntese de informações impressionantes. Aqui é um espaço de eventos e essa é a Julisse, a idealizadora e realizadora desse projeto aqui de padaria na Vila Vandaleira. Uma coisa antes de introduzir a nossa conversa, mas como aquecimento. No ano de 1986, eu fui à padaria que tinha na Cardoso de Almeida, acho que existe ainda na parte baixa lá. Não me lembro do nome, mas era um lugar que tinha um chapeiro excelente e eu perguntei para ele, chapeiro, se ele não queria ser meu sócio para abrir uma padaria na Vila Vandaleira que não tinha nenhuma, não tinha uma única padaria de valor para esse lado aqui. Era impressionante. Aí conversamos, conversamos, eventualmente a tal padaria seria a fornecedora dos pães para a gente, a gente não faria pão, eles entregariam para a gente e o processo, o projeto não foi para frente. De qualquer jeito, eu acabei me interessando muito por padarias em geral e por padarias na Vila Madalena em particular. A sua veio depois do Deli Paris, acho que foi a primeira interessante que houve no bairro, mas muitos anos depois, de 993 anos. De quando você é aqui? A gente abriu aqui em 2011. E conta um pouquinho, que negócio é esse de padaria na sua história de vida? O que é? Como é que aparece isso? Então, eu nem, eu nunca tive projeto de padaria, também nunca fui dessa área, nunca fui da área de alimentação. O que você fazia? Eu sou formada em alemão. Ah, você é de letras, né? É, depois eu fiz mestrado em filosofia da arte. Olha aí, olha que legal. E depois eu fui dar aula, dei aula durante muito tempo. Aula de arte? Aula de inglês. Aula de inglês. É, porque eu trabalhei sobre literatura em inglês. Que bom. E aí, eu dei aula durante muito tempo. Quando eu fui, quando eu tava grávida do meu segundo filho, eu decidi que eu não ia mais trabalhar com isso. Sim. Comecei a fazer um curso de padariação aqui no Brasil. E como eu sou dessa área de leitura, muita leitura, eu comecei a comprar muitos livros, enfim. E aquela padaria que eu tava prendendo não era aquela padaria que eu tava lendo nos livros. Era uma outra padaria, era uma padaria artesanal. Então, aí eu resolvi ir para... Nos livros não aparecia artesanal? Ou era nos livros que você vinha? Nos livros não aparecia artesanal. Ah, artesanal. Tá. Aí eu resolvi fazer um curso nos Estados Unidos, na Meca da padaria artesanal, que é em São Francisco. Como chama? Chama... São Francisco Bacon Institute. Bacon. E aí eu fiz esse curso, me apaixonei pela padaria artesanal, conheci um padeiro francês, que virou meu mentor. Depois eu fiz outros cursos, também em São Francisco. E nesse tempo eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Aí a gente montou uma marca e eu fiz uma linha, bem pequenininha, de produtos, que a gente passou a fornecer para outros lugares. Então a gente fornecia pão, fornecia geleia e fornecia biscoito. Então eu tinha, acho que, um portfólio de cinco produtos diferentes de cada um e a gente começou a fornecer para os lugares. Ou seja, a primeira coisa que você sugere para quem quer abrir uma padaria de sucesso é aprender alemão. É bom, é bom porque a padaria alemã é muito boa. Muito boa, né? É muito boa. Muito, muito bom. Eu sei que é. Mas aí nesse ponto a gente não tinha esse ponto ainda aqui, né? Nesse ponto eu tinha uma outra produção, meio pequenininha, que eu tinha duas pessoas que me ajudavam. E a gente começou a fornecer para vários lugares. Mas quando você fornece para os lugares, você está concorrendo com os grandes players. Certo. E aí um produto que não tem conservante, ele não tem como concorrer. Porque é um produto que tem um shelf life de um dia só. E o seu produto tinha condição competitiva de preço? Nessa situação? Então, a gente fornecia, por exemplo, para o Santa Maria, a gente fornecia para o Santa Luzia, algumas coisas. A gente fornecia para o San Maché. Ela não sabia de nada disso. A gente fornecia para o San Maché. A gente fornecia para a Malvin Lojas, no Rio de Janeiro. Então, assim, foi um tempo de aprendizado muito grande de como montar uma produção. Porque as coisas não acontecem do nada, né? Não é que essa loja surgiu. Ela foi o desenvolvimento de um trabalho. Quando a gente fornecia para esses lugares, a gente sempre tinha, nesses lugares, degustadoras. Perfeito. O tempo todo. Então, assim, a gente teve degustador no Santa Maria um ano. O que serviu, inclusive, para você regular a sua qualidade diária, o quanto que era... É para você conhecer. Porque uma coisa é você fazer um curso e uma coisa muito diferente é você ter uma produção. Outra coisa é diferente é entregar. Outra coisa é você saber o que o público quer. Porque as coisas que eu gosto... Não é obrigatoriamente aquilo que eu... Essas coisas, se você faz cursos dos Estados Unidos, você tem uma série de variáveis. Então, o clima é outro, a manteiga é outra, a água é outra, a farinha é outra. Todos os produtos são outros. Aí, quando você chega aqui, você tem uma outra realidade com a qual você tem que lidar. E se você quer trabalhar, você tem que arranjar formas e fazer com que o seu produto seja tão bom quanto... Um produto que seja feito com uma excelente farinha nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa. Quanto tempo, mais ou menos, esse processo todo? Foi, mais ou menos, um ano e meio. E nesse um ano e meio, eu fui várias vezes para São Francisco. Aí, eu fui trabalhar nas padarias na França. Depois... Nossa, mas que dinâmica você é? Você é uma pilha de atividade? Não, é... É um projeto. Você foi atrás do projeto. Você tem que abraçar esse projeto, porque senão não sai. Então, o que aconteceu? Eu fui fazer vários cursos, aí eu fui trabalhar em vários lugares, fui trabalhar... Depois eu trabalhei nos Estados Unidos, padarias nos Estados Unidos. Eu trabalhei em padarias na França, trabalhei em padarias na Alemanha, padarias na Itália. Nossa senhora, para com isso, tá louco. Eu fiz cursos na Suíça. Aí, depois eu fiz um mestrado... Mestrado não, um MBA em gestão, para me ajudar com o negócio. Depois eu percebi, quando eu terminei isso, eu percebi que eu precisava de auxílio de outras coisas. Aí, eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas. Porque os negócios, eles são... Por exemplo, esse negócio. Esse negócio é um negócio muito pequeno, para que você tenha pessoas de alto nível, para poder gerir esse negócio. Sim, o custo básico é muito alto para você pegar gente que tem experiência. Só que ele é um negócio muito grande para uma pessoa só. E que é uma pessoa que consiga fazer todas as coisas de forma razoável. Perfeito. Eu imagino, assim, que as pessoas que venham à loja, hoje, aí ela chega e ela vê que tem bastante gente, mas ela não sabe o trabalho todo que é desenvolvido, que foi desenvolvido... Maravilhoso. Eu estou muito surpreso, na verdade, agradavelmente surpreso. Eu sou quase seu vizinho, eu tentei trabalhar com você, porque eu sou consultor de vinho, então, nós tentamos conversar a respeito disso. Eu não entendi perfeitamente, melhor dizendo, eu entendi sim, a sua opção era uma opção de foco, né? Talvez o vinho tirasse um pouquinho de foco do que você já tem. Eu entendi sim, mas, mesmo assim, eu sempre sou meio pessimista com o comércio em geral. E eu estou agradavelmente surpreso com o sucesso que você está demonstrando. É óbvio que essas coisas podem ser passageiras, é muito difícil manter o público, né? Um público tão volátil como o paulista, né? Eu acho que, assim, são várias coisas que são difíceis de se manter, né? É difícil de você manter o público, é difícil de você manter a qualidade. Quando você começa a crescer um pouquinho, é difícil você fazer com que os seus produtos sejam sempre os mesmos. Então, esse eu acho que é o maior desafio. É difícil você manter todos os funcionários motivados para que eles consigam fazer as mesmas coisas, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Além do natural turnover que tem nessa área, né? Que você tenha os mesmos resultados, né? Porque você vai vir aqui hoje, você vai comprar um produto, quando você vier daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, você quer comprar o mesmo produto, você não quer comprar um produto diferente. Óbvio. E aí, esse é um desafio muito, muito grande. São Paulo é uma cidade muito difícil de se trabalhar, a economia no Brasil não favorece os pequenos empresários, os empreendedores. As pessoas que são empreendedoras, normalmente, elas não são pessoas de negócios, Então, também, isso não ajuda, é uma desvantagem muito grande quando você tem um negócio. E aí, eu fiz um mix de tudo para tentar manter esse negócio, que é um projeto que eu acredito, vivo. Então, eu acho que é um desafio sempre muito grande, você tentar fazer coisas muito legais no nosso mercado. Mas a gente tem que acreditar que... Lógico, que dá. Que dá, e tem que fazer. Lógico, que dá, e tem que fazer.